Vai cá, vem, vai cá, vai, vai cá, vem cá, tchuga, 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 tchuga Pocca bunda, provadia, safada Você não vale nada Fuma maconha 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 Imagina nós no quarto você pelada de quatro rebolando com a xereca batendo nela no meu saco Caralho que delícia, a mina como é que pode Desce no pau, vai desce, desce, desce Sobe no pau, vai sobe, sobe, sobe Desce no pau, vai desce, desce, desce Sobe no pau, vai sobe, sobe, sobe Não quero amor, não quero bochecho, não quero ferreco Não quero tenta, só quero bo, quero bo, quero bo Senta, só quero bo, quero bo, quero bo Senta, não quero amor, não quero bochecho, não quero ferreco Não quero tenta, só quero bo, quero bo, quero bo Senta, só quero bo, quero bo, quero bo Senta, ela vai cá vem, vai cá vai, vai cá vem, cá tchucat Deu modinha da C&A, só de DJ Pim, porra DJ Tzinho, é o brabo de volta Já foi Mais uma sessão de puta, putaria com as puta Que vai no palco a bunda Bovardia, safada, você não vale nada Fuma maconha, fuma maconha, fuma maconha, fuma maconha, fuma maconha, fuma maconha, fuma maconha e seta na vara Imagina nós no quarto, você pela, da de quatro Rebolando com a xereca, batendo nela no meu saco Caralho, que delícia, mina, como é que pode? Motezão do caralho, quando nós dois pode Desce no pau, vai, desce Desce, desce Sobe no pau, vai, sobe Sobe, sobe Desce no pau, vai, desce Desce, desce Sobe no pau, vai, sobe Sobe, sobe Eu quero amor, não quero bochicho, não quero ferreco Não quero treta, só quero bo Quero bo, quero bo Senta, só quero bo Quero bo, quero bo Senta, não quero amor, não quero bochicho Não quero ferreco, não quero treta Só quero bo, quero bo Quero bo Senta, só quero bo Quero bo, quero bo Senta, só quero bo Senta, só quero bo